Vamos começar, eu já fiz o meu rosto, já passei o pó, passou tudo, agora a gente vai começar com um eye primer, vou pegar um pouquinho assim, põe um pouco embaixo também, agora vou pegar um lápis branco aqui que eu tenho qualquer, um lápis assim normal, e vou usar como chumbo, se você tiver o chumbo milk da NYX também pode usar, eu só passo assim, ó, tá? Coisa básica. Agora eu vou pegar o pincelzinho assim ó, tipo esponjinha, e só vou esparramar aqui ó, agora com a esponjinha assim, eu vou usar uma cor laranjada, e a gente vai fazer um cor laranjado com rosa hoje, tá? Ó, o laranjado vai ser esse laranjado aqui, e o rosa vai ser esse rosa aqui, tá? Ok, vou pegar o laranjado, esse laranjado aqui não tem cintilante, tá? Ele não é cintilante, ele é normal, opaco, e vou pôr ele aqui ó, não no comecinho do olho, mas, ó, gente, e cai muito, viu? Então vocês põem bastante pó aqui embaixo. Vocês podem molhar a esponjinha também, ó, e eu não tô misturando, só tô pondo, ó. Vou adicionar mais um pouquinho. Agora vou pegar o rosa, o rosa choque, ó, o rosa choque, começo com a esponjinha, e vou pôr aqui ó. Se vocês quiserem subir muito, não subir, isso aí já é a opção de vocês, tá? Eu subi aqui um pouco, nem sei porquê. Não suposto não, mas eu subi. Ó, gente, vocês podem usar qualquer outro tipo de cor também que vocês quiserem, tá? Eu gostei desse rosa com laranja. Qual o olho que eu vou fazer? Vou pegar o pincelzinho que eu tava misturando aquele... Pincelzinho que eu tava misturando aquele negócio branco, que eu passei antes, e vou pegar uma cor amarelada, bem clarinha, e vou pôr aqui no começo. É uma cor ouro, tá? Isso, uma cor ouro, que eu quis dizer. Eu vou pôr aqui no comecinho, ó. Eu vou descer um pouquinho. Pôr aqui no cantinho da lágrima. Agora, com o meu pincel, eu vou pegar uma cor branca, cintilante, e vou pôr aqui assim, ó. Ó. Agora, pra misturar isso aqui, vocês pegam o restinho que tava aqui. Ó, só bate assim, ó. Tá vendo? Pega outro pincelzinho de misturar. O pessoal diz misturar cor normal, sombra. E mistura aqui, ó. Tá? E aí vocês podem misturar isso aqui também, só no meio mesmo, mas não dá diferença não. Agora eu só vou dar um ajuste aqui. Só pra ficar igual o outro. O que eu fiz agora? Peguei um pincel de côncavo, ó. Bem pontudinho. Vou pegar uma cor preta, essa daqui. Vou pôr só na pontinha. E vou pôr aqui, ó. Marcar meu côncavo. E fazer o Vzinho, que é mais simples. Aí vai depender de que tipo... Como que você gosta da maquiagem. Porque tem gente que gosta da maquiagem mais alta. Tem gente que gosta da maquiagem puxando pra cá. Dependendo da... Do estilo seu, tá? Ó, tá vendo que ainda tem laranja aqui em cima, né? Agora aí nós conserta. Agora com o pincel mais fofo. Pincel mais fofo, mais grande, ó. Vou pegar uma cor marrom, cor de pele. Esse marrom aqui, ó. Tá? E vou misturar aqui, ó. Onde que esse rosa passou aqui em cima. Ok? E vou aproveitar... Usando aquele pincel que a gente misturou aqui. Dar uma limpadinha nele. E vou... Misturar esse preto aqui, ó. A gente vai esfumar o preto, né gente? Como essa cor laranja aqui é muito opaca. Eu pego uma cor minha... Dourada. Ó, tá vendo? Isso aqui são meus dourados. E... Jogo essa cor dourada em cima aqui, ó. Mas aí quando perde o tom que eu queria, eu vou e jogo a outra corzinha. Ó. Aí vai depender do seu gosto, tá? Porque eu não queria muito... Ela achada muito opaca. Agora eu vou usar esse pincel. Ele é tipo um jumbo. Ó, mas ele é da Mary Kay. Ó, a cor dele é dessa cor aqui. Um turquesa bem bonito, ó. E vou pôr aqui embaixo aqui, ó. Ó. Vai ficar assim. Aí o que que eu faço? Vou misturar o mesmo tom turquesa em sombra. Aqui embaixo, tá? E vou só esparramar aqui, ó. E vamos conectar esse aqui, aqui, com essa cor aqui, tá? E aí é só ir voltando... É só ir voltando com a corzinha que tava aqui dentro. Ó. E misturando aqui, ó. Esses dois. Agora eu vou pegar... Um delineador. Ó. E vou delinear. Vamos ver qual é o sucesso. Esse aqui não é um preto preto. É um roxo. Tá vendo como eu vou fazer a pontinha hoje bem pequenininha, né? Como ela é um tom roxo... Eu pego o pincel chinferadinho, molho no preto... E passo aqui em cima, antes que o delineador seca, viu gente? Ó. Ó pra vocês verem. Agora vou fazer o mesmo processo. É só delinhar aqui o olho. Pronto. Agora eu vou pegar um contonete, ó. Vou só passar aqui de leve. E passar... Como que é o nome disso aqui, menina? Como que é o nome disso aqui? É... É... Rímel. Dobrei. Eu já... Passei o cuvexo aqui nos meus cílios. Agora... É pra ir pro abraço, né? Como cai muito aqui, eu pego o meu pincel de base líquida, tá? E o restinho que tinha aqui, eu faço assim, ó. E eu pego o pó de novo e passo o pó. Agora é só fazer o highlight que o contorno eu já fiz, tá? Vou usar um pincel fofo. Uma cor branquinha e vou passar aqui no ossinho de cima, viu? E aí que você vai passar. Legal? Vocês gostaram? Vou passar um batonzinho básico, viu? Vou passar o... Sunset da Mary Kay, que é dessa cor aqui. Vou passar só um pouquinho, só pra dar uma... Uma corzinha na boca. Pronto, gente. É por isso. Hoje é só isso. Espero que vocês gostaram. E te vejo no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.